Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. Na última terça, 23, o Atlético perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1, fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Apesar do resultado, segue líder do grupo G com 7 pontos. Enquanto Paulo Turra comanda as atividades dentro de campo, a diretoria segue trabalhando nos bastidores à procura de reforços. E o mais novo nome rubro-negro é Lucas Esquivel, que foi contratado junto à União Santa Fé sendo que o valor do negócio do furacão pelo lateral vazou para a torcida. Segundo o GE, o Atlético avançou nas conversas por Esquivel na última semana, sendo que Botafogo e Fortaleza também estavam no paro pelo atleta de 21 anos. Contudo, a diretoria rubro-negra tomou a dianteira do negócio e concretizou a contratação do lateral-esquerdo, que também chegou a interessar o Racing no começo do ano. O argentino é esperado em Curitiba nos próximos dias e chegará ao furacão em definitivo com 5 anos de contrato. Por mais que a janela de transferências só reabra no início de julho, o Atlético quer integrar Lucas Esquivel ao grupo no CT do Caju ainda em maio, visando acelerar a adaptação do jovem jogador. Vale reforçar que o lateral-esquerdo foi contratado pelo furacão para suprir uma carência no elenco. Isso porque o argentino substituirá Pedrinho, que foi demitido pela diretoria rubro-negra após ser citado por apostadores na operação Penalidade Máxima. Para chegar a um acerto com Esquivel e União Santa Fé, o Atlético se comprometeu a pagar 2 milhões de dólares, cerca de 9,8 milhões de reais, pela transferência do atleta de 21 anos. O lateral, que também atua como zagueiro, foi criado e revelado por seu ex-clube, onde se profissionalizou em 2021. Ao todo, fez 57 jogos, um gol e três assistências. Mercado à parte, o furacão encara o Grêmio no sábado, 27, às 16h, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Brasileirão. E aí, nação rubro-negra, não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.